Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre moda, maquiagem e mostrar pra vocês como fazer aquele make que é o queridinho de todas, o olho gatinho. O olho gatinho nunca sai de moda, desde o look mais sessentinha até versões mais contemporâneas, esse jeito de usar o delineador é super charmoso, levanta o olhar e o melhor de tudo, fica bem sexy. Eu começo preparando a minha pele com BB Cream, eu gosto de aplicar com o pincel no centro do rosto e vou corrigindo onde for necessário. Agora é a hora do delineador. É sempre legal fazer com o olho aberto, porque você não deixa o olhar cair. Eu faço um traço no meio da linha d'água pra fora, em seguida eu vou do final do gatinho até o meio do olho e faço um traço. Eu gosto de deixar a caneta um pouco mais deitada, porque assim fica mais difícil de errar. E você vai carimbando do meio do olho até o canto interno, ao invés de fazer o único risco. É muito importante deixar perto da raiz dos cílios bem preto, pra não ficar aquelas falhas no gatinho. Se você não conseguir deixar um lado igual ao outro, você pode usar o pincel de base com um pouquinho de BB Cream e consertar como se fosse uma borracha. Eu vou preenchendo com a mão leve, devagar, até conseguir o traço que eu quero. Tem que ter paciência. Agora vou usar a máscara de cílios Super Shock Max. Eu gosto sempre de aplicar com o pincel em pé. Eu deposito bastante máscara na raiz dos cílios pra dar volume. Em seguida eu aplico com o pincel deitado, levando toda a máscara que estava na raiz dos cílios até as pontas. Isso vai deixar o seu cílio gigante. Eu passo o pó compacto em todo o rosto pra tirar todo o excesso de brilho. Meu blush favorito pra usar com o olho gatinho é o pêssego, porque ele dá um ar super natural. Pra fazer o batom durar mais, eu vou aplicar o delineador labial rosa. Eu gosto de aplicar o delineador labial do centro dos lábios pra extremidade. Isso garante um traçado mais simétrico. Eu escolhi o batom sexy da linha Ultra Color. Eu adoro o batom pink pro verão. Eu acho que fica super moderno. Se você borrar o batom, não tem problema. É só você aplicar um pouco de BB Cream no pincel de base ao redor dos lábios. E pronto! Olho gatinho pra você ficar ainda mais gata e sexy. Esse foi o Tá Na Moda da Avon. Até a próxima!